Tintas Dakar Você vai usar essa tinta que está aparecendo aí na tela para você, que é a super lavável, a da lata vermelha. A película anti-sujeira dessa tinta permite uma limpeza mais pesada sem estragar a pintura. Se você quer uma super cobertura e agilidade na aplicação também, aí você vai pintar com a Dakar Titânio Cobertura Máxima, essa da lata preta. Essa tinta é fácil de aplicar e entrega toda a eficiência que o pintor procura. Agora, se a parede está com umas pequenas fissuras que causam infiltração, você vai aplicar a Dakar Acrílico Emborrachado. Essa tinta, ela cria uma película flexível e permeável e que acompanha a movimentação da parede. Aí ela é resistente também a intempéries, a alcalinidade e ao mofo também. Para fechar esse quarteto fantástico, vou apresentar para vocês a Premium Clássica, uma tinta tradicional de alta qualidade, aprovada há mais de 35 anos pelos pintores. Altamente versátil, com três tipos de acabamento, fosco, semibrilho e acetinado, tanto para a parede interna quanto para a parede externa, tá? E todas essas tintas do quarteto fantástico Dakar, você encontra modernas cores em linha e muitas outras pelo sistema tintométrico Servicor 3B, que tinge na hora, direto da loja, a cor da sua preferência. Agora, você já sabe, né? A Dakar tem a tinta certa para todas as suas necessidades. Quarteto Fantástico é Dakar! Chegou a hora do quadro cuidando do seu dinheiro. Olá, você que acompanha o Meio Dia, Catarina, e tem uma pequena empresa, uma microempresa, é microempreendedora individual e tem funcionários. Você sabe que o 13º salário está chegando, né? Uma pesquisa do Data Folha mostrou essa semana que os empresários em geral, empreendedores, estão preocupados com o 13º salário dos seus funcionários, em virtude de toda a crise proporcionada pelo coronavírus ao longo agora de 2020. E uma das alternativas apontadas, claro, é a Black Friday, que acontece todos os anos no final de novembro. Esse ano está marcado para o dia 27, o acontecimento da Black Friday. Black Friday é uma grande explosão aí de promoções, de liquidações, muitas vezes de limpa-estoque. E quando que vale a pena você implementar esse limpa-estoque aí no seu negócio? Primeiro, quando você tem produtos perecíveis, que você quer realmente colocar já à disposição dos seus consumidores, ou segundo, quando você trabalha com moda, né? Que sabe que daqui a próxima estação você não vai conseguir vender mais aqueles produtos. Essas são duas estratégias excelentes para gerar caixa e liberar o estoque. Muita atenção, conheça sempre muito bem o seu negócio para verificar se esse limpa-estoque e essa entrada de caixa não vai ser prejudicial à sua empresa. Essa é a dica de hoje, até a próxima! Muito bem, antes de encerrar, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que não é verdadeira a informação que está circulando aí nas redes sociais, aplicativos de mensagem, sobre o horário das 7 da manhã até as 10 da manhã, exclusivo para a votação dos idosos. Essa faixa de horário, ela é preferencial, mas não é exclusiva, tá? Se você quer saber mais detalhes sobre como vai ser a votação no domingo, o que o eleitor deve fazer, como se comportar, como vai ser na sessão eleitoral, você pode assistir hoje, à meia-noite, o programa Bande Eleições, aqui na tela da TVBV, que vai ser com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Daniel Schaeffer Sell. Todos convidados, então, a partir da meia-noite, aqui na tela da TVBV. Muito obrigada por sua companhia, agora eu estou indo, mas amanhã eu volto, meio dia e quarenta, estou te esperando, até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!